Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o governo coloca uma trava aí nos birôs onde eles não podem colocar vocês, negativar vocês no SPC por três meses. Agora é lei. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Câmara aprova a suspensão da negativação no SPC e no Serasa. Portanto, a partir de agora, estão proibidos de negativar as pessoas no SPC e no Serasa. Porém, eu vejo um problema aí. Os bancos e instituições financeiras estão colocando alguns critérios onde aumentar o risco para não liberar fácil crédito e cartões para as pessoas. Com essa medida, pode ter certeza que a aprovação vai ficar mais difícil ainda. Uma porque os bancos perdem a garantia. Se você pede um cartão agora, você estoura o limite do cartão, você pega um empréstimo e não paga uma, duas parcelas, nesses três primeiros meses o banco não pode negativar. Ou seja, a pessoa pode fazer um estrago total aí e os bancos não terão garantia. Neste momento, eu vejo um perigo fazerem isso porque vai dificultar a linha de crédito para nós. Então, se a gente quiser um cartão, um crédito, eles vão dificultar um pouco com certeza. Vamos à nota, então. Câmara aprova projeto que suspende inclusão no SPC e Serasa. Suspende por três meses a inserção de dados nos bancos de informações de órgãos de proteção ao crédito. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 9, projeto que suspende por três meses a inclusão de pessoas em serviços de proteção ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa. A proposta já foi aprovada pelo Senado e segue agora para análise do presidente Jair Bolsonaro que pode sancionar a lei, vetar parcialmente ou sancionar a lei. O projeto determina o prazo de suspensão retroativo e começa a contar a partir do dia 20 de março. A regra poderá ser prorrogada por decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, o Senacom, subordinada ao Ministério da Justiça. Então, ele está falando que é retroativo. Então, 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho, ficaria livre essas pessoas da exclusão do nome do SCPC. Tá certo? Serasa e SPC são exemplos de empresas privadas que concentram informações sobre o pagamento de compras pelos clientes e eles estão em dia com as cobranças ou estão inadimplentes. Os bancos consultam o cadastro antes de conceder linha de crédito. As lojas também usam os bancos de dados para realizar a venda a prazo. A fiscalização do cumprimento da lei deve ser regulamentada pelo Poder Executivo. Ainda segundo o texto, os valores de multas para quem descumprir esse requisito serão usadas para combate ao coronavírus. Então, se as empresas não cumprirem o que diz a lei, eles terão que pagar multa e essa multa vai para o projeto coronavírus em combate à situação da Covid-19. Então, a partir de agora, se o Bolsonaro bater o martelo, não podem mais negativar. Caso o Bolsonaro aceite esse projeto do jeito que está, não podem mais negativar. E as pessoas que foram negativadas a partir do dia 20 de março serão excluídas e, caso descumpram a lei, pagarão multa por isso as empresas que assim fizeram. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.